Pois então meus amigos, minhas amigas, um forte abraço Aqui nós já fizemos aqui, montamos a primeira parte Enchemos aqui, ok, tá seguro, aqui muito bom Agora nós vamos começar a montar aqui a outra parte Pois então meus amigos, minhas amigas Aí vamos prosseguir a montagem Como vocês bem viram, a gente encheu aí essa canaletinha Deixou uns ferrinhos, pra que esses ferrinhos? Esses ferrinhos vai vir aí uma placa de isopor E vai ser fixado nesses ferrinhos pra ela não ficar balançando Pra um lado e pra outro, pra mim ter mais facilidade nessa montagem, ok? Olha só, aí eu medi a placa Como essa placa não dá inteira E eu preciso, lá esses ferrinhos em cima Eu preciso que a placa vá até essa viga aí, ó Então eu vou pôr um pedaço pequeno embaixo Pra que essa placa eu corte certinho na medida Olha só, eu vou montando aí, ó Cortei um pedacinho dos dois lados E aí eu vou pôr uma placa Até chegar rente com uma viga Pra que? Pra me chumbar essa placa nesses ferrinhos que tá lá em cima, ok? Lembrando, vocês... Pra você tirar todas as dúvidas desse vídeo Vocês tem que se inscrever no canal Ativar o sininho E ver todos os vídeos Os anteriores e os posteriores Olha só Aí eu comecei a montagem Com a régua Pegando da viga lá em cima Até a placa de exopor De baixo Que já está no prumo Eu vou pôr pela régua Pra que essa placa não fique torta Lembrando Essa parede de exopor Nem é pra fazer mais rápido Nem é, gente, pra gastar menos Essas placas de exopor A finalidade é tirar o peso Porque aí é no meio de uma laje Novamente coloquei outros ferrinhos Pra quê? Pra que venha fixar a próxima placa Pra que essa placa Como eu falei Não fique balançando Aí eu tô marcando os cortes Vou fazer um corte Certinho Pra que depois Eu venha A fazer um chumbamento com cimento Ok? Nesses ferros Esses ferros No final do vídeo Vocês vão ver Que eu vou entortar eles Ok? As pontas vão ser entortadas Vai servir como ancoragem também Nessa viga Pra placa de exopor Aí eu estou marcando certinho Pra fixar no serrinho Que tá aí embaixo Ok? Certinho Pra não ficar Olha só Então aqui os encaixes Tá feito Vamos pra próxima parede É a mesma coisa Certo? O que eu já falei Agora aqui Após isso aí Nós vamos montar As tábuas das colunas Aí no meio É uma treliça Ok? Pra quê? Pra não dar balanço No meio da live Lembrando Essa treliça É só pra não dar balanço O peso dela Vai ser ancorada Toda na viga Tudo bem meus amigos? Então é assim Espero que tenham gostado do vídeo O próximo passo vem aí Um abração pra todos Assim Do coração mesmo Obrigado a vocês Que tem se inscrevido Dado um apoio Comentado E assim Um forte abraço Tchau tchau Até o próximo vídeo Não esquece do seu like É muito importante Pra fortalecer o canal Fui Tchau tchau